A Marleia, que faz a Nina e o Sangue, ela, um dia o Marcelo, meu filho, que é diretor do programa, ligou e disse, pai, tem uma menina no programa do Silvio, fazendo teste, um concurso, vê se você gosta dela. Eu fui ver, entre os quatro finalistas, ela foi a terceira colocada. Eu peguei, quero ela. Dois meses depois, o Silvio ligou para a minha casa, Carlos, onde é que você descobriu esta menina maravilhosa? Falei no seu programa, que você botou em terceiro lugar, Silvio. Pôs chaves no lugar dela, Silvio Santos. Carlos, a Globo vale-se embora, vale-se embora, se você não der um contato agora para ela, né? E ela ganha conta, só para ver se vale a pena sair daqui. Sério mesmo. Quer ir? Jamais abandonei a família Marinho, mas quem sabe... Me fala só um favor, chuta só um número. Chuta não, chuta só um número. Para você ter uma... Imagina. Um balãozinho, cem mil? Cem milzinho? É pouco. É pouco? Para você? Eu rasgo o meu contrato agora, jogo na cara do viado. Cenzinho? Falo, vai na tua, vai sozinho. Ah, eu vou para o SBT. Eu quero descobrir, você disse que você ri de tudo, que você é um cara que tem humor realmente muito fácil. Eu quero saber do que você realmente ri com facilidade no quadro. Está rindo de quê? Você ri, por exemplo, alguém está passando, toma um tombo e a calça rasga atrás. Você ri? Ah, claro. Mesmo se for uma senhora. Não sendo a minha calça, não sendo a minha bunda. Mas dos outros você fala, eita. Aquele com o verde que aparece, você dá aquela risadora. O cebolinha, que é só quando um ovo está para fora. Só um. É o famoso cebolinha. Não. Não, um ovo para fora, não. Não. Claro que não, viajei. Desculpa, conflito, falta o que é respeito. Bolada na cara. Alguém tem uma bolada na cara, por exemplo. Não estou falando de boquete invertido, estou falando de bolada na cara. Não, que às vezes pode ser, que é o sino. Aquele sino, que coisa. Não é isso que eu estou falando. Eu vou começar a falar besteira daqui a pouco. Pelo amor de Deus, eu me imploro, Carlinhos. Uma boladinha, sabe? Não, uma bolada na cara, às vezes, até gosta. Quando o cara é melhor. Isso numa quinta-feira? Menino. Trocadrilhos, trocadilhos, assim, você ria. Ah, não, é sem graça. Ah, isso aí, pelo amor de Deus. Sujeito metido é engraçado. É. Como é chato. Eu me li. Velha surda. Ria muito dele. Foi um quadro que marcou muito a época na praça. É, muito. Eu ria demais também. E quando eu descobri que era homem, fiquei na merda.